Acredito que sim, um pouco, mas também vejo que é normal, a gente tem trabalhado bastante para ajustar isso. E querendo ou não, é uma renovação, uma transformação do elenco e essa leva nova de jogadores. Vai demorar um pouco para se adaptar um com o outro, mas acredito que seja normal e a gente está fazendo isso da melhor maneira também. Faltou um futebol é detalhe, ainda mais nessas competições filo-americanas, jogos fora de casa. A gente vacilou um minuto ali e tomamos o gol, mas foi um jogo bom, acredito que a gente conseguiu dominar bastante, boa parte do jogo. Seria normal também ter essa pressão no finalzinho, mas detalhe, a gente não pode vacilar, mas viemos aqui, conseguimos um ponto. Acredito que seja um bom começo e a gente espera melhorar mais ainda para a sequência do sul-americano. Não, eu acredito que o equipe, o clube me recebeu muito bem desde o primeiro momento. No início não podia jogar, tinha muitas ganas de jogar, depois pude jogar e acho que é um conjunto de coisas que se deram para que hoje esteja jogando neste clube. Mas, bueno, hoje tenho um sabor amargo pelo empate, acho que merecíamos ganhar, fizemos um partido bom, mas são detalhes, temos que melhorar nesses detalhes e não tenho dúvida de que vamos fazer. No final ali a gente sabia que seria um jogo muito difícil e estávamos com um resultado positivo, mas infelizmente no final ali a gente teve uma desatenção ali, acabamos sofrendo gol, mas difícil, a gente sabe que cada jogo da sul-americana vai ser assim, então acho que a gente tem uma semana aí para se preparar bem para esse próximo jogo. Claro que eles estão um passo à frente já com a vitória, a gente também queria muito essa vitória, infelizmente não deu hoje, mas acho que esse um ponto também vale, então o próximo jogo pode ser uma partida muito importante para nós, para nos colocar lá na frente. Na verdade, tudo que implantou fui eu, porque eu acabei jogando em um nível tão alto aqui no Corinthians que as pessoas acham que eu vou sempre jogar em um nível tão alto, que eu não vou errar, que eu não vou falhar, que qualquer bola é defensável, a bola impossível para mim é possível. Eu acho que foi tudo que eu consegui fazer aqui dentro do Corinthians, às vezes as coisas não acontecem, mas não é por falta de trabalho, por dedicação, por empenho, isso eu fico muito tranquilo e aí eu acho que entra no fato do que eu estou construído aqui no Corinthians. Eu acho que você vai pegar a história dos grandes jogadores, não só do Corinthians, de outras instituições, Marcos, Rogério Senna, Ronaldo, Giovanelli aqui. Todas essas pessoas passaram por críticas, por pessoas falando algo negativo e faz parte, ninguém consegue construir algo só com elogios, só com as pessoas batendo nas suas costas. Eu acho que isso faz parte do processo, não somente no futebol, em outras áreas, pessoas que foram, construíram algo grande ou construíram algo, passaram por momentos de dificuldade, mas eu acho que a gente, nesses momentos tem que ser resiliente, tem que ter pessoas que você confia no seu lado, no caso a família, que está sempre lá pronto para ajudar. Eu sei que eles sofrem, escutam e veem coisas que ninguém merecia escutar e mesmo assim a gente tem que continuar a seguir em frente. Eu acho que é isso que eu tenho. Hoje, consegui chegar num nível de me blindar bastante sobre rede social, sobre as coisas que acontecem, tento ficar extremamente focado no meu trabalho, em ajudar o Corinthians, em ajudar aqui dentro a melhorar. Eu acho que isso me ajudou nesse sentido em a gente conseguir voltar a ganhar no momento em que nós estávamos por baixo, em busca de uma vitória na Copa do Brasil, onde muitas pessoas achavam que nós íamos perder e a gente conseguiu passar de fase. Então, esse é o caminho, é não perder o foco no trabalho, no seu objetivo, porque vai aparecer desafios na caminhada, mas eu acho que se você tem um objetivo e quer fazer algo grande, vai passar por isso e vai ser resiliente e vai seguir em frente. Então, o Corinthians que estreia hoje na Sul-Americana é uma competição que, para mim, é a grande chance do Corinthians ganhar um título nesse ano. É a Sul-Americana, meu irmão. E é a Sul-Americana que vai dar a Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians tem que priorizar o brasileiro para não cair, para ficar entre os dez primeiros, de tudo que foi feito pela administração nefasta, uma administração que ninguém está preso, e que deixaram o Corinthians lá no fundo do poço. Só que o Corinthians é tão grande que nem um buraco de ozônio consegue isso. Mas, nessa administração aí que está há pouco tempo, a Sul-Americana, para mim, Veloso Souza e Jorge Nicola, é a grande excelência do bolo desse ano. É muito pouco? É muito pouco. Por um time que quase caiu no Paulista, por um time que quase caiu no brasileiro, com um time que pagou R$ 11,8 milhões para um treinador. Agora, a Sul-Americana é a grande excelência do bolo para o Corinthians. Por quê? Porque você vai para a Copa do Brasil, que você perdeu a chance no Paulista, na primeira fase do Paulista. E vai para o Libertadores. E vai para o Libertadores. Você ganha três prêmios. Você ganha o Libertadores, você ganha a Copa do Brasil e você ganha o título. Eu acho que o nosso primeiro tempo foi abaixo. Aqui, o esperado, a gente pode fazer mais, melhor. A gente teve algumas dificuldades para furar o bloqueio defensivo deles. E acabou que a gente não conseguiu criar todas as oportunidades de gol. Na segunda parte, melhoramos um pouquinho. Não foi nem a quantidade que a gente gostaria, mas acabou saindo na frente. E acabamos tomando um gol de empate. Na verdade, é o seguinte. A gente tinha acabado de tomar um gol de bola parada. Onde a estatura da nossa equipe estava um pouco mais baixa do que o Paulo. Na entrada do Romero, na entrada do jogador do Águia, foi o Fausto Vera. Então acabou que a gente diminuiu a estatura da equipe. E por conta disso, a gente ficou bem. A gente optou por colocar o zagueiro para aumentar a estatura da equipe. Mas não mudou a estrutura. Então, eu entendo o teu questionamento. Mas a gente sempre pode fazer mais e melhor para as próximas.